A rua, mano. O corninho der uma lança-cabeça. Que da hora. É o gato dele, mano. Esse gato não é aquele do Harry Potter, do Sturt Little? Olha lá, ele tá tentando procurar um lugar pra entrar, mano. Vamos ajudar o gato, vai. Brincadeira, bicho. Aqui, ó. Deixa eu ajudar o gato, mano. Porra, mano. Aí é foda também, né? Porra, mano. Aqui, ó. Vem cá. Vem. Entra aqui, ó. Vem. Vem aqui, ó. Ela tá aberta. Vai, vem. Vai, cagou pra mim, seu filho da puta. Então tu fica aí fora também. Morre de frio, desgraçado. Porra, tentando te ajudar. Vai lá. Entra. Não, porra. Tá indo pra um... Ah, pô, cacete. Tá aberta ali pra você entrar. Porra. Tentando ajudar o gato, o gato me... Virou a cara. Então fica aí fora, porra. Eu, hein. Eu, eu fui ajudar o gato. Gato. Não vou entrar, não. Porra. Querendo ajudar o bicho. O bicho fugindo de mim. Essa aqui era a casa que ele morava, mano. Mano, que bicho cuzão.